Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui falar uma coisa muito interessante para vocês que eu pouco ouvi falar durante a minha gestação, enfim, eu vejo que pouco se fala sobre isso. Como a minha ideia é compartilhar, dividir com vocês coisas que deram certo para mim, eu vim aqui para falar de dinheiro. Pois é, dinheiro. É estranho, né, gente, falar de maternidade, falar de dinheiro e assim, quando eu falo dinheiro, não tem nada a ver com o dinheiro que a gente gasta para se preparar para a maternidade, que também não é pouco. Bom, quem me conhece sabe que eu nunca guardei dinheiro, eu nunca fui boa nisso, eu nunca pude fazer isso, né, nunca sobrava, né, eu nunca fui boa em guardar dinheiro, né, tudo que eu comprei, né, meu apartamento, tudo, tudo eu tive que me endividar, tive que parcelar, eu nunca tive a mentalidade de guardar dinheiro. Isso nunca fez parte da minha vida, morei sozinha, enfim. Só que aí, a gente muda, a mentalidade muda, principalmente quando a gente se torna mãe. Quando eu estava grávida do Pedro, eu ainda não pensava em guardar dinheiro, eu pensava em preparar as coisas para a chegada dele, o que não estava fácil, né, então, eu passava isso na minha cabeça. Quando o Pedro nasceu, isso mudou, eu falava assim, ele precisa ter uma reserva para uma emergência, né, se nunca existia uma emergência, para uma ajuda que eu possa dar para ele quando ele for mais velho, enfim. E aí, o que eu fiz? Assim que o Pedro nasceu, eu fui no banco, né, não vou falar o nome de banco aqui, mas eu fui num banco qualquer, abri uma conta poupança dessas, super simples, E aí, eu programei na minha conta de depositar 50 reais por mês, né. E assim foi. E hoje, o Pedro tem 5 anos de idade, né, a gente, eu não sou economista, não sou da área, mas a gente sabe que rendimento de poupança não é lá dos melhores, mas não importa. O que importa é que, mesmo sendo bem pouquinho, eu comecei a juntar dinheiro para ele, né, mas não foi isso que desencadeou a mudança na minha cabeça. Teve um fato muito engraçado que fez eu mudar a minha mentalidade. Quando eu estava grávida da Manu, né, eu tive um problema nos dentes. E aí, o que aconteceu? Eu já estava mais ou menos com 7 meses de gestação da Manuela e eu precisei tratar um canal. Eu precisei tratar um canal num sábado à noite, às 11h30 da noite, porque eu não suportava mais, né. Eu tinha um convênio odontológico, mas que não cobria esse tipo de coisa. Então, num sábado à noite, no dia do aniversário da minha sobrinha de um aninho, após a festa dela, eu não aguentava mais de dor e fui atrás de um pronto-socorro odontológico e consegui tratar o meu canal. Por que que isso mudou minha cabeça? Porque isso me custou 2 mil reais. Porque vocês imaginem, o dentista saiu da casa dele... Ai, detalhe, era uma noite chuvosa, claro, tem que ter um drama mexicano. Ele saiu da casa dele, às 11h30 da noite, pra me atender no consultório dele. Nós estávamos em Jundiaí. Ele me atendeu, ele, nossa, foi super top. Fez uma cirurgia, eu fiz 3 canais naquela noite. E isso me custou 2 mil reais. Eu não tinha esse dinheiro. Mas, meu santo marido, que tem a cabeça muito diferente da minha em relação ao dinheiro, que sempre teve a mentalidade de guardar, tinha guardado esse dinheiro. Graças a Deus! E aí, ele pagou o tratamento pra mim, né? Lógico, né? E aí, isso foi um gatilho na minha cabeça. Foi uma coisa que fez eu parar e pensar, precisamos ter uma reserva. Não por nós, mas pelos nossos filhos. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, entendeu? Então, eu tinha essa poupança do Pedro. Quando o Rafael nasceu, eu fiz a mesma coisa, né? E aí, a gente foi guardando um pouquinho por mês. A gente faz isso, a Manu também. Hoje, como, enfim, eu continuo não entendendo de economia, tá? Mas, como o meu marido é um pouquinho mais por dentro, o meu cunhado trabalha com isso, né? A gente vai se aconselhando. E hoje, a gente já até consegue pensar em aplicações e rendimento a longo prazo. Enfim, não vou explicar sobre isso. Mas, assim, gente, a minha dica que eu quero compartilhar com vocês é que pensar numa reserva para os filhos é muito importante, tá? Eu sei que esse fato hilário, assim, né? Surreal, despertou isso na minha cabeça. E, assim, vou contar outra coisa que aconteceu. Assim que a Manuela nasceu, o Sandro ficou sem emprego. E o que nos deixou tranquilo? A gente não se apavorou. A gente ficou, né? Tipo, ó, vamos respirar, vamos cortar tudo que for supérfluo, até a gente se ajeitar, mas a gente não se apavorou. Por quê? Porque tínhamos essa reserva, né? Então, isso é muito importante. Isso é um pensamento para os filhos, porque eu não tinha essa cabeça antes de ser mãe. Eu sei que pode parecer um assunto estranho para a maternidade, um assunto pesado, mas é importante, né? Hoje, por exemplo, eu fui visitar uma escola, porque meu filho, ano que vem, vai para o primeiro ano do fundamental. E, assim, custa caro, né? Então, gente, o que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo é que, assim, pensem... Não precisa pensar no futuro. Ah, vou guardar dinheiro para a faculdade. Eu nem penso por isso. Eu penso que é uma reserva de emergência. A gente não sabe o que pode acontecer, né? Eu não sei se eu perdi o emprego, se meu marido perdeu o emprego, se meu filho, Deus livre, tiver um problema de saúde e precisa gastar algum dinheiro. Eu não sei, não sei. Podem acontecer várias coisas. Se a minha irmã precisar de uma ajuda para a minha sobrinha. Não sei, gente. Pode acontecer. Então, essa é uma dica que eu fiz e valeu muito a pena ter feito, tá? Não precisa ser uma pessoa conhecedora de grandes coisas financeiras. Eu não entendo nada disso. Mas, lógico, vocês podem buscar, vocês podem ir atrás, vocês podem conhecer, né? Eu vou deixar aqui embaixo, inclusive, o link de uma amiga que faz vídeos a respeito disso, que ela pode ajudar vocês nessa questão financeira. Então, gente, a minha dica para vocês nesse vídeo é pensem numa reserva, tá? Eu sei que, às vezes, a gente não tem condições de guardar. Eu, antes de ser mãe, antes de casar, enfim, eu não tinha condições de guardar. Eu tinha que pagar meus estudos, pagar minha casa, enfim, não dava. E eu não tinha essa mentalidade. E eu sei que, mesmo depois de ser mãe, às vezes, a gente não tem condições de guardar grandes valores. Eu não faço isso. Não guardo grandes valores. E quando a gente pensa em 50 reais, a gente fala, gente, mas isso não é nada. Melhor eu levar ele no cinema. Ok. Eu não estou falando para você abrir mão de um passeio. Mas, sim, abra mão de um passeio, guarde um pouquinho para ele, uma reserva. Você não sabe o dia de amanhã, né? Foram 50 reais. Faz isso vezes cinco anos. 50 reais por mês. E um pouquinho de rendimento da poupança. O que eu quero falar para vocês é de educação financeira com as crianças, né? Infelizmente, isso não é a nossa cultura. Aqui no Brasil, não existe esse tipo de coisa nas escolas. Algumas estão começando a ter, mas, infelizmente, são escolas que não são acessíveis a todos, né? Mas eu acho interessante os pais fazerem isso dentro de casa, né? A gente tenta fazer aqui, né? Os três têm o seu cofrinho. Cada um tem o seu cofrinho. Toda moedinha, né? A gente entrega para eles. A gente explica que eles precisam guardar, né? Quando eles pedem algum brinquedo, alguma coisa interessante, ah, quero fazer um passeio, não sei o quê. Lógico, a gente não usa as moedinhas deles, né? Mas a gente tem que tentar incentivar isso para as crianças. Eu não tive esse tipo de ensinamento, né? Mas eu acho interessante a gente ensinar isso para eles, o valor das coisas. Não simplesmente dar alguma coisa para eles. Lógico, a gente como pais, a gente quer dar tudo, se a gente pudesse, né? Mas é muito legal a gente ensinar para eles que tudo tem um valor. Que tudo precisa de um esforço para conseguir. Isso vai ter um reflexo na vida deles. Na vida adulta deles. Então, aqui em casa, depois eu falo isso com mais calma, cada um tem o seu cofrinho, a gente dá as moedinhas para eles, eles guardam, eles entendem assim, quando o cofrinho enche, eles podem comprar alguma coisa, né? Uma vez, isso foi o ano passado. Os meninos estavam pedindo muito para a gente ir à praia, né? A gente já tinha programado, a gente já tinha feito cotações, a gente já estava até pagando um passeio que nós fizemos o ano passado. Mas, o que eu falei para eles? Bom, vocês precisam de duas coisas. Estar bem na escola e juntar dinheiro, né? Tem que se comportar na escola, fazer tudo direitinho, tudo mais aquela história, né? De mãe. E guardar dinheiro, porque como é que a gente vai sem dinheiro? Na época, o Rafinha era muito pequenininho, a Manu também, não entendiam muito, mas o Pedro já assimilava. Então, o Pedro foi pedindo moedinha para o vovô, para a madrinha, pedia para a gente, toda vez que ele viu um troco de moedinha, ele, pai, posso ficar com as moedinhas? E foi juntando, foi juntando, foi juntando. E o cofrinho dele encheu. Quando encheu, gente, ele ficou tão feliz, que ele falou, a gente vai para a praia, né? E, realmente, nós fomos para a praia, né? Então, assim, pensem vocês, sim, numa reserva real e tentem ensinar isso em casa também. Mesmo que for uma brincadeira, que for aos pouquinhos, façam eles entenderem que as coisas precisam de um esforço para ser conquistada, né? Para eles darem valor, né? Para eles se esforçarem na vida adulta para ter alguma coisa. Isso é muito importante. Mesmo que você possa dar o mundo para os seus filhos, né? Não dêem tudo, assim, então, de mão beijada, né? Eu acho que isso é importante na formação do caráter deles também. Então, essas eram as duas dicas que eu queria dar hoje. Na verdade, o vídeo era uma, virou duas. Eram essas duas dicas que eu queria dar hoje para vocês. E isso é uma realidade que a gente tenta aplicar aqui em casa. Bom, gente, é isso. Eu espero ter ajudado vocês com essa dica, né? Não precisa muito, tá bom? Cada um dentro das suas condições. Mas pensem no assunto e pensem também em plantar essa educação financeira em casa. Isso é importante. Desde pequenininho, é legal fazer isso. Eu já vejo resultados disso aqui em casa, mesmo com o Rafael de três anos. Então, isso é muito importante, né? Pensem nisso, né? Vale a pena. Acredita em mim. Vale a pena. Tá bom? Dentro da condição de cada um. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.